Respondendo a sua pergunta, a coisa mais louca que me pediram foi quando eu tava fazendo justamente o Ralph que é a terceira vez que tá passando na Globo, não vale a pena ver de novo foi pra tomar um tapa na cara, porque quando eu ouvia minhas cenas na TV ela queria sentir o peso da minha mão foi uma coisa meio constrangedora, aí eu dei um tapinha nela ela falou, não, pode bater, ela pegou minha mão e se esbofetiu assim, ó, pá a amiga estava do lado, se tivesse um buraco, se escondia gente, a mulher ficou realizada com isso e tantas coisas que aconteceram, carta que eu recebia, convites